Olá, hoje nós vamos fazer um convite para a festa tropical no aplicativo que eu uso, ele é o Canva e ele tem opções tanto de convites grátis como de convites pagos, então aí vai depender de como você quer o layout do seu convite Eu acho que o convite virtual é uma opção boa hoje em dia porque você economiza muito na impressão do convite original, do convite impresso e todo mundo está ligado no WhatsApp, então é uma opção muito bacana para quem for fazer uma festa Bom, então aqui eu já abri o meu aplicativo e vou botar aqui tropical E aí me aparecem várias opções de imagens tropical e aí eu posso escolher a que eu quero Eu vou escolher uma imagem grátis, eu gostei dessa aqui, tropical vibes E aí nós podemos fazer o que a gente quiser com essa imagem Podemos trocar o rosa As flores vocês podem botar em verdes diferentes Eu estou trocando esse verde porque eu quero que o meu convite fique muito colorido Não, esse não Laranja Talvez Vamos ver essa flor aqui roxa, vamos ver se vai ficar legal Vai Aqui nós podemos escrever Vou botar em roxo Essa parte de trás aqui eu vou botar em amarelo Eu quero um convite bem tropical mesmo Aí eu vou escrever É Rua Não, primeira data, né É data Sete Do zero e cinco Às vinte horas Rua Pronto Aqui Tem que botar pra cima Vou deixar no canto mesmo Essa letra Vamos trocar essa letra Tá Esta letra aqui dá mais destaque Esse tropical vibes Eu gostei Então eu vou permanecer com a letra Mas eu vou trocar a cor da letra Então eu vou colocar uma cor Bem Chamativa Pronto Esse rosa E aqui embaixo Eu vou botar outra cor Vou botar esse azul E vou escrever Só deixa eu trocar de letra Não Essa letra E aí eu vou escrever Carol Carol Convida Para Sua Festa De Aniversário Aí Vou botar Este tropical Vibes Um pouquinho Maior E pra cima E esse carol Convida Bem assim No meio E eu acho que Tá bem bacana Este convite Ó Tá bem bacana Este convite Super tropical Super fácil de fazer É grátis Mas eu vou escolher Outra opção Aqui De convite Pra festa Tropical Vou botar Convite Pra ver se tem Um Tropical Ó Já vem Outro formato De Pra convite De festa Tropical Esse aqui Custa um dólar Esse aqui é lindo Olha Esse aqui é lindo É grátis E ele já vem Já no formato Pra Pra quem quer Fazer aniversário Ó Vamos botar aqui Que não vai ser de Havaí Né Então a nossa festa É Deixa eu ver aqui É Tropical Vou botar Festa tropical Aí Aí aqui ó Embaixo Está Clarissa É O décimo É O vigésimo Aniversário Da Clarissa Mas aí Como a gente está No Brasil A gente vai botar Carol Faz Vou botar 32 anos Porque é o que eu vou fazer Esse ano 32 anos Eu acho que esse Carol É Ele está junto Então No formato original do convite O Carol E o festa tropical Que eu coloquei Eles estão ligados um no outro Então você aumenta um Aumenta o outro Mas não tem problema não Eu gostei Do layout assim Aí aqui embaixo Ele já tem o layout Para 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 a data Então vamos colocar aqui A data Corretamente Que vai ser No dia 7 De maio De 2019 Barra As 20 Horas Aí aqui abaixo É o endereço Aí eu vou colocar Rua Conde De Bom Fim Sem E aí O que que a gente Essa festa Tá muito Clean Muito Com cores Candy Color E a gente não Quer Candy Color Porque festa Tropical É uma festa Super Colorida Então vamos mudar As cores Dessa festa Aqui eu vou colocar Um azul Neste Carol faz Eu vou colocar Um rosa Verde Rosa Rosa Deixa eu ver Se tem como Tem como aumentar Ah ó Tem como eu aumentar Só o Carol faz Entendi Que é aqui ó Nessa Então o Carol faz Aí a flor Nós vamos botar No meio Amarelo Fluorescente Na parte branca Nós vamos colocar Laranja E na outra parte Nós vamos colocar Rosa Nas flores Atrás Essas que estão Na frente Vou deixar Dessa cor Mesmo Mas as outras Eu vou colocar Aqui Eu queria Eu queria Sabe o que eu queria Eu queria Mas eu não sei como que faz Duplicar Ah Dupliquei Acho que tem como Botar Para trás Agora Como é que eu levo Esse para trás A gente tem que descobrir Como que faz Não é possível Mas e esse Eu consegui Botar a flor Para frente Nesse destaque Mas não é isso Que eu quero Tem que clicar Algumas vezes Deixa eu ver Então Ah Consegui Tem que ir clicando Até Ela descobrir Aqui Qual que é Vamos Chegar um pouquinho Assim Aí vou copiar Esta Aqui Ó Vou colocar aqui Essa aqui Eu vou chegar Só um pouquinho Para cá Colocar Essa aqui Aí eu vou Clicando Aqui Até descobrir Ó Foi Colocar um pouquinho Assim Inclinado E a papola Eu vou chegar Um pouquinho Para cá Vamos aumentar Vamos aumentar um pouquinho Para a cola Essa Essa plantinha Vamos chegar Mais para cá O Carol Faz Eu vou ter que chegar Um pouquinho Para cima Esse fundo Esse fundo Branco Não está Me agradando Deixa eu ver se eu consigo pegar o fundo Aqui Volta Essa parte Aqui Onde eu escrevi O meu aniversário Eu vou mudar Para amarelo Não Azul Acho que azul Fica melhor Porque aí combina Com o tropical A festa tropical Esse As letras Eu vou botar Em preto Porque eu acho Que vai dar mais destaque Para os convidados Espaçamento Não Os convidados Perceberem O tamanho O tamanho Não O O local Pronto Pronto Preparei Aqui Um convite Super Colorido Também Ele já vem Com o layout Pronto Para convite Então para vocês Vai ficar super mais fácil É só colocar Convite Festa tropical Então nós temos Essa opção E essa opção Aqui que eu peguei Com tropical E aí Eu transformei Em convite Mas eu acho Que ficou também Super bacana Eu confesso Que gostei Mais dessa opção Mas A outra Também ficou Muito bonita São duas opções Grátis No aplicativo Canva E aí vocês podem Fazer Para a festa De vocês É isso pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado Não esqueçam De se inscrever Aqui no canal De curtir E compartilhar Esse vídeo Um grande beijo E até o próximo Tchau Tchau